Neste vídeo eu vou te falar sobre o engrossamento peniano. Quais são as dimensões penianas que mais se beneficiam da aplicação do ácido hialurônico? Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Testo Saúde Masculina. No meu canal você vai aprender sobre saúde do homem. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo também. Turma, a gente vai falar de um dos assuntos que vocês mais pedem aqui no nosso canal, que é o engrossamento peniano. Eu vou te falar sobre a aplicação do ácido hialurônico. Quais são as dimensões penianas que mais podem se beneficiar da aplicação do ácido hialurônico? Eu não vou falar especificamente sobre os diversos aspectos aqui do ácido hialurônico. Tem vídeos aqui no nosso canal onde eu falo mais sobre esse conteúdo e sobre outras técnicas também de engrossamento peniano. Mas no vídeo de hoje eu queria focar a nossa atenção aqui nas dimensões penianas que mais vão se beneficiar da aplicação desse produto, que é aplicado ali na região entre os corpos cavernosos e a pele. Não é aplicado na região interna ali do pênis. E eu queria te falar também que engrossar o pênis não necessariamente é uma obrigatoriedade pra você. As dimensões do pênis, seja em termos de comprimento ou de diâmetro peniano, não determinam o sucesso da sua relação ou do seu relacionamento. Mas acontece que muitos homens acabam se incomodando com isso e acabam buscando procedimentos pra aumentar o calibre do pênis. E o ácido hialurônico é um dos produtos disponíveis hoje que tem uma segurança para essa finalidade. E se esse for o seu caso, existem algumas indicações que vão ter um resultado melhor com a aplicação desse ácido hialurônico ou onde a gente indica com mais frequência a aplicação do ácido hialurônico. A primeira indicação que a gente tem é pra aquele caso do micropênis. O homem que tem um pênis com um diâmetro e um comprimento bem reduzidos. Geralmente ele não ultrapassa 6 centímetros no estado ereto. É importante a gente lembrar que o tratamento do micropênis envolve outros aspectos também como medicamentos, terapia hormonal, cirurgias. Mas o ácido hialurônico pode ser uma das ferramentas utilizadas no tratamento também do micropênis. Uma outra indicação que a gente tem é pra aqueles homens que relatam uma diminuição do calibre do pênis após a colocação da prótese peniana. Alguns homens se queixam que após a aplicação da cirurgia de prótese peniana, eles ficam ou ficaram com um diâmetro menor do pênis. E o ácido hialurônico pode ser utilizado nessa situação também. Uma outra indicação que a gente tem do ácido hialurônico é pra aqueles homens que fizeram a cirurgia do câncer de pênis. Eventualmente esses homens podem ficar com deformidades na estrutura peniana. E com a aplicação do ácido a gente pode corrigir essas deformidades que esses homens acabam tendo. Uma outra indicação que a gente tem é pra aqueles homens que tem um diâmetro do pênis realmente mais reduzido. Aqueles homens que se queixam que o pênis é muito fino, com um diâmetro ali inferior a 9 centímetros, a 10 centímetros eventualmente, se queixam de que o diâmetro do pênis poderia ser um pouquinho maior. Então o ácido hialurônico pode ser aplicado nessa situação também. Existem homens que se queixam de uma diminuição do pênis no estado flácido. Aqueles homens que quando colocam uma sunga, notam que ficam incomodados com o tamanho do pênis no estado flácido. Ou quando eles terminam uma relação, o pênis encurta demais e eles acabam ficando com vergonha da parceria. Esses homens geralmente tem o pênis no estado flácido, mas reduzido. Eventualmente são homens também que tem uma gordura pubiana, aquela gordura que fica acima ali da região peniana, mais proeminente. Ou homens que são mais obesos, que notam uma certa desproporção do pênis no estado flácido. Esses homens podem se beneficiar da aplicação do ácido hialurônico, porque uma das finalidades também dessa aplicação é um aumento do comprimento do pênis justamente nesse estado flácido. E eu queria te lembrar aqui, na verdade te informar, te alertar, que o pênis não vai aumentar o comprimento dele com a aplicação do ácido hialurônico. O que acontece é um aumento do comprimento, mas no estado flácido. É como se ele não conseguisse se retrair como ele se retraía antes. Ou seja, o pênis vai se retrair, mas não vai se retrair tanto por conta da presença desse ácido hialurônico. Essas são as principais indicações para a aplicação do ácido hialurônico. Nós aplicamos também o ácido hialurônico naqueles homens que se sentem desconfortáveis com o calibre peniano. Ainda que não preencham todas essas situações que eu mencionei aqui nesse vídeo. Mas eu queria terminar aqui com dois recados aqui para você. O primeiro deles é que você não precisa aumentar o calibre do seu pênis necessariamente. Isso não é o que vai determinar, de fato, a sua felicidade no seu relacionamento e na sua relação sexual. E outra coisa, se você decidir por fazer um procedimento como esse, cheque bem o profissional que vai fazer e a substância que você vai aplicar no seu pênis. Não aplique qualquer substância, porque isso tem sérios riscos e consequências para o tamanho do seu pênis futuro. Inclusive, com o risco dele ficar menor de acordo com a aplicação que você fizer. Por isso, tome muito cuidado quando você for aplicar alguma coisa aí no seu pênis. Não saia aplicando qualquer coisa no seu pênis. Se informe e consulte um profissional de saúde habilitado para poder te orientar. Olha, esse procedimento aqui é adequado. Esse produto aqui é adequado para você aplicar. Não vai saindo aplicando qualquer coisa aí na sua cabeça. E certifique-se de que realmente isso está te incomodando. É algo que realmente te incomoda. Muitas vezes é algo que você consegue lidar e não precisa partir para um procedimento como esse. Agora, se você se enquadra nessas situações aqui que eu passei, e se você sente realmente incômodo nas relações sexuais, ou você sente algum efeito psicológico dentro da sua rotina, naturalmente, a aplicação do ácido hialurônico pode ser muito benéfica para você, pode trazer um resultado para você e de satisfação muito bacanas. Enfim, turma, esse foi o conteúdo desse vídeo, bem mais direto. Eu queria saber se você gostou desse conteúdo e se você tem dúvida. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve no canal. E se tem dúvida, deixe seu comentário. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. E se você gostou, deixe seu like.